Colhendo o que plantamos Bom dia, hoje é domingo, 1º de setembro de 2024. Vamos para a nossa meditação de hoje, enquanto ele não vem. Nosso texto se encontra em Gálatas, no capítulo 6, e o verso 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também seifará. Temos a alegria de começar mais um novo mês. Diga-se de passagem que os meses estão voando, literalmente. Os dias se vão rapidamente, estamos chegando no fim de mais um ano e graças ao bom Deus estamos firmes. Um novo mês se desponta para vivermos, plantarmos boa semente para no final dele colhermos bons frutos. O texto de hoje nos traz uma profunda lição sobre a lei da semeadura e colheita, que é aplicável tanto em nossa vida espiritual, quanto no nosso dia a dia. A vida é uma série de escolhas, e cada uma delas traz consequências. Na sociedade atual, muitas vezes, somos tentados a acreditar que podemos agir de qualquer maneira sem sofrer as consequências de nossas ações. Vemos pessoas buscando atalhos, desconsiderando princípios éticos e morais, acreditando que não serão afetadas por suas escolhas. No entanto, a Bíblia nos alerta que isso é uma ilusão. Pensemos em um agricultor. Ele sabe que a qualidade da colheita depende da qualidade da semente plantada, do solo escolhido e do cuidado contínuo que ele tem com a plantação. Da mesma forma, nossas ações diárias são sementes que plantamos em nossa vida e na vida daqueles que nos rodeiam. Se semeamos honestidade, bondade, amor e justiça, colheremos frutos abençoados. Mas se plantarmos egoísmo, mentira, ódio ou injustiça, os frutos que colheremos serão amargos. No contexto do nosso dia a dia, isso pode ser visto em várias áreas da vida. Por exemplo, em nossas relações pessoais. O modo como tratamos as pessoas ao nosso redor influenciará diretamente a forma como seremos tratados. Em nosso trabalho, a dedicação e a honestidade que demonstramos hoje determinarão as oportunidades e o sucesso que colheremos no futuro. Esta passagem também nos chama a refletir sobre a justiça divina. Enquanto no mundo terreno podemos ver injustiças e sentir que talvez as pessoas não colhem o que semeiam, a palavra de Deus nos garante que a colheita é certa e justa. No tempo de Deus, tudo será revelado e cada um receberá conforme suas ações. Portanto, Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos convida a uma vida de reflexão contínua sobre as nossas atitudes e a qualidade das sementes que estamos plantando. Deus nos chama para uma vida de integridade, onde cada escolha é feita à luz de sua justiça e amor. Nossa vida é como um campo vasto e fértil. Cada dia que vivemos é uma nova oportunidade de plantar sementes. Alguns dias, podemos escolher plantar sementes de flores, que trarão beleza e perfume para o campo. Em outros dias, podemos, por descuido ou egoísmo, plantar sementes de ervas daninhas. No início, o campo pode parecer igual, mas com o tempo, as sementes começam a brotar. As flores enchem o campo de cores e vida, enquanto as ervas daninhas sufocam o solo e impedem o crescimento de qualquer outra coisa. Assim é a nossa vida. As sementes que plantamos hoje determinarão o que colheremos no futuro. Que Deus te abençoe nesse dia e vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um mês que o Senhor nos concede, novinho em folha, para nele praticarmos boas ações, plantarmos boas sementes, para no final dele termos colheitas satisfatórias. Nos entregamos em Tuas mãos e na confiança da Tua companhia ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã.